Me diga porquê Você não consegue dormir Me diga porquê Você não consegue decidir São tantas coisas pra fazer Por onde começar Até queria esquecer Mas hoje não vai dar Me diga porquê Você dorme sem descansar Faz tudo de uma vez Até não suportar Não respira enquanto fala Tenta procurar Um remédio que ajude Tudo a melhorar Pegue a minha mão Isso vai passar Vamos ver o sol Se pondo no mar Tudo tem seu tempo Para começar Vamos ser felizes Pode acreditar Pode acreditar Um dia após o outro Um dia após o outro Vive sem saber Se está amanhecendo Se está amanhecendo Ou se vai anoitecer Pegue a minha mão Pegue a minha mão Isso vai passar Vamos ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver o sol Se pondo no mar Tudo tem seu tempo Para começar Vamos ser felizes Vamos ser felizes Pode acreditar Pode acreditar Vamos ser felizes Vamos ser felizes Vamos ser felizes